Como me queimo, perdê-la, agora que há de queimar-me a vida inteira. Constrangido porque os versos pareciam não me pertencer, impotente porque não poderia destruí-los, rasgá-los para que se já estavam cravados, fixos, fundamentais até para o meu próprio equilíbrio. Há anos que eu construía pequenos nadas, roldanas, atalhos na madeira, flores mínimas de um papel estufado, puxava-se o barbante e a geringonça toda funcionava. Recipiente de um dedo d'água, roldana movendo-se, milímetros de água corriam pelo atalho. Molhavam as flores, sim, e ao mesmo tempo pendiam desoladas essas de pétalas estreitas, ocres e sementes vermelhas. Pra que isso? Pra nada, funciona, não vê? Hoje, na noite em que terminei um pequeno boneco de asas, subindo e descendo sobre umas colinas de duro papel e um pouco de cimento, surgiram os versos. De onde? Anotei-os, depois envolvi cada palavra em chamas poupudas, cor de laranja, fiquei olhando. De onde? E por que não me veio um desdobramento de dentro mais prático, político? Por que era isso que eu vi a vida inteira de todos? Por que não te veem aí de dentro um expressar-se mais prático, político? Por que não te veem um fincar na madeira fome, botas, ditadura? Eu respondi, eu não sei. Contestar, diziam, é o único que importa. E tu ficas aí molhando coisas mortas, sobrevoando. É de amor o verso. Posso dizer, se me disserem, pra quê? E tu amas? Bem. Alguém em mim ama essa a tal ponto que se perdê-la de queimar-se a vida inteira. É um dedutivo forte, não é? Enfim. Toma posição o homem aí. Fundamental para o meu próprio equilíbrio, porque alguém em mim dispunha-se a derreter-se por amor de alguém. Dias fiquei olhando. Se eu encaixasse, quem sabe, a palavra liberdade. Liberdade, mas não. Liberdade, como me queimo, perdê-la. Agora que há de queimar-me a vida inteira, mas não. Isso faria supor que só a partir de um agora eu dava real valor à liberdade. As nalice, diriam. É sim, eu diria. Encharcar de praticidade, tarefas e dizeres. Meu amigo H descobri um dia um dizer posição. Disse, política é dar vida a todos. Os políticos não entenderam nada. H queria reverência funda pela vida. E os canalhas diziam, quê? Vida a todos? Tira o poeta daí. Matou-se repetindo. Vida a todos, tão claro. Não entenderam, é? Quem me vê a mim, vê meu pai. Também não entenderam. Quem me vê a mim, vê o quê? Construção geringonça, verso anódino. Para me fazer entender essencial, seria transformar-me num imenso lagar. Pisoteado, amassado. As tripas de fora, na mão dos correligionários. O sangue desse aqui, estão vendo? Sim, veriam como vem a cada dia o sangue de muitos. E quê? Para que vissem certo, virtualidade da tripa, ideia coesa ao sangue. Antes, na alma, um retumbo. Gongo, duração, curva-te, homem. Olha o teu umbigo, gom. Claro, mata a tua fome. Mas olha o teu umbigo, gom. Claro, come. Mas curva-te, homem. Diante de ti mesmo, gom. Come, sim. Mas por favor, dá vida a essa tua minha de pétala estreita e semente vermelha. De que adianta regar a tua alma se ela já está morta? Meus versos devem servir aos do outro lado. Perde-se a alma? Ah, sim, como me queimo perdê-la, agora que há de queimar-me a vida inteira. Por isso, quem sabe, envolvi cada palavra na chama cor de laranja. Pena, então, que os versos só consigam vigor e adequação quando, enfim, já para nada serve. Os do outro lado entendem quando sobrevoo colinas de duro papel e de cimento. Sobrevoo a terra, pretendo afastar-me e ainda não posso. Os meus fazeres mínimos, talvez deem sequência a uma vida desjuntada como a minha. Hoje veio a casa uma jovem senhora, carregada de modismos e de nadas. Olhou as geringonças, disse puro. Eu disse o que, senhora? Puro, sem mácula pecate. O que, senhora? Sem a mancha do pecado. Quem? Seus artefatos, suas doces esculturas. Mácula pecate, puro, artefatos, doces esculturas. Olheia, olhe o bastardo meu, olhando o corpo que possui essa linguagem. O linguagem dona deste corpo. Rolissa 1,55, boca de sarita. Aquela de violetas e cestas, dorso das mãos fofo. Dentes pequeninos. Devo dizer, alhures diante dela. Alhures fica bem. Na minha sala diante dela, alhures entre eu, geringonça, e esta jovem senhora. Alhures o meu corpo todos estes anos. Onde? Aurir também fica bem. Alhures aurindo manás do alto. Meu Deus, como fica bem. Isso mesmo. Todos estes anos o meu corpo não toquei mais ninguém. E recusando o corpo, recusei-me todo. Este é a minha frente, tão sobreponível. Sobre sarita penso em minha magreza. Meus ossos, meus dedos reunidos no fundo de seus fofos. Começo encantamento. Discreto pavoneio-me em solidão. Senhora, faça uns nadas. Alhures, há certamente alguém fazendo muito. Aurindo realezas da companhia vossa. Um rei, não é, senhora? Disse, ninguém. Tocou-me as flores, ocres, de sementes vermelhas. Colei-me, vagaroso, prudente e refinado às suas costas. Tomando-lhe a mão, fiz com que seus dedinhos roçassem os atalhos da minha geringonça. E depois se molhasse dentro do que ela diz, doce escultura. Mais doce, eu disse, deve ser a boca de quem pensa doçura. Babaquices tamanhas terminaram num fornicar aquoso, demorado. Meu corpo ria, uma implosão de gozo. Pensei porque ainda me cabia. Pensei se fosse mudo e nunca mais voltasse a minha casa, então quem sabe como me queimo, perdê-la. Agora que há de queimar minha vida inteira. Não é muda. Discorre inocências. É a primeira vez, me diz. Fala alfinetes, aquarelas, pendores, mácula nenhuma no lençol. Então digo, mancha nenhuma, antiquado. Pergunto se não é verdade isso do bravo sangue virginal. Por que de virgem, Sarita? Só sei das onze mil e assim mesmo, sei pouco. Aí de certa contornos, formas, complacências. Absolutamente douto, fico sabendo de um, o complacente. Gostaria de vê-lo, penso. Digo, pode-se vê-lo? Afundo a cara nas penas do meu travesseiro. Rí fininho, diz que louco. Penso, meu Deus, com essa nem ela morta posso dar vida aos versos. E ao revés, eu morto, coloque-os, querida, sobre a pedra. Que sejam epitáfios, que tu os inventaste. Como me queimo, perdê-lo. Agora que há de queimar minha vida inteira. Mas não. Este o de mim, este o de perdê-lo, sacrificou sonoridade e cantata. Verdade que só fiz coisas de nada, perecíveis também nas suas minúcias. De qualquer forma, os versos na pedra já não seriam meus, deteriorados pela inflexão que lhes daria esta jovem senhora. Diria que louco. Cantaria de mim, riso fininho, no travesseiro de outro. Como você diria se eu lhe pedisse para me dizer? Como me queimo, perdê-lo. Agora há de queimar minha vida inteira. Hein? Como você diria estes versos? Diz outra vez. Então eu disse. E ouvindo ela vira a cabeça pra cá, pra lá. Cachorrinho ouvindo o som informe. Novo para sua orelhinha. Repete as palavras só movendo os lábios. Mais alto eu peço. Ela sobe o lençol até o pescoço. Demora-se. Sussurra equívoca. Desencadeia-me. Grito. Mais alto. Repete mais alto, cadela complacente. Mais alto, porque é fundamental para o meu próprio equilíbrio. Encolhe-se, fofa. Pequena aranha rosada no costado da cama. Salta para pegar as roupas. Vestida num segundo. Diz que louco, louco, louco. Vai gritando no corredor. Na última porta, epitáfio tão ajustado de eu ninguém, louco e completo. Escultor, poeta, reta intenção. Não apto. Ilda Hust.